O espaço é seu, Ed Júnior. E veja só, Chico, na manhã desta quarta-feira, o administrador do Cemitério das Cruzes, mais conhecido como Cemitério dos Britos, aqui em Araraquara, acionou a guarda municipal da cidade para relatar um furto ocorrido aqui na Avenida Antônio Noro Real, no local do cemitério. Segundo informações da GCM, ao elaborar o boletim de ocorrência na delegacia de Araraquara, o funcionário, ao chegar no local, percebeu que criminosos arrombaram a porta do escritório mediante o rompimento de três cadeados. Do local, foram subtraídos um computador e várias ferramentas de trabalho. Entre o material furtado, além desse computador, um botijão de gás, duas carriolas, quatro pés de cabra, quatro colheres de pedreiro e quatro talhadeiras foram levados do local. O fato foi registrado em boletim de ocorrência e agora a Polícia Civil irá investigar o caso. Agora, para levar tudo isso, o cara não estava a pé não, né? Com certeza estava com uma caminhoneta, alguma carretinha, alguma coisa que certamente você pode até dizer. Não, isso aí é furto de consumidor de droga. Consumidor de droga levaria o computador, levaria alguma coisinha para vender ali, mas levar na sua mão, né? Agora, o sujeito quando vai com essa intenção, ele já vai realmente com a intenção de levar as ferramentas que estavam lá. Então, é alguma coisa que certamente já nos leva a crer que sejam aí pessoas profissionais na questão, né? Entendeu, Luiz Antônio? Sim, mandar, exatamente isso.